salve salve galera salve salve nação bom esse é o nosso segundo vídeo nosso segundo vídeo tá sobre repelentes tá se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo vai aparecer a capa aí ok bom todos esses vídeos estão sendo deixados no nosso canal dutdicas ok barra dutcov bom hoje eu vou te dar uma dica de um repelente que serve exatamente para formigas e baratas eu te garanto que você tem esse material em casa entretanto você ainda não sabe a técnica e essa técnica você vai aprender aqui agora ok bom eu já ouvi dizer que barata que formiga faz bem ao ser humano bom nós vamos entender isso agora tá se realmente comer formiga faz bem já em relação às baratas elas vivem no esgoto e no esgoto esgoto são jogada todos os dejetos tudo que nós não precisamos mais jogamos no esgoto e muita das vezes é muita das vezes não esses materiais apodrecem lá no esgoto então lá tem bactérias tem fungos também e as baratas que fazem um processo de reciclagem bom nesse contexto a barata acaba se contaminando com exatamente as bactérias presentes no esgoto então elas carregam essas bactérias pelas patas não somente as baratas como também as moscas beleza em relação às moscas nós vamos trazer dicas já trouxemos né duas dicas mas tem mais ainda que nós vamos trazer bom então quando você observa exatamente uma barata nos seus talheres nos seus copos é bom que você higienize esses materiais pois como você acabou de saber agora elas carregam bactérias nas suas patas e podem estar contaminando o seu local né trazendo doenças desinterias dentro da sua casa ok bom para isso eu vamos tirar sanar já as dúvidas dos nossos amigos que dizem que formiga faz bem ok deixa eu te perguntar uma coisa quando uma quando uma barata morre quem é o primeiro ser vivo aparecer lá provavelmente você já observou a formiga né pois é é nesse contexto a formiga acaba se contaminando também ao fazer esse procedimento de digerir de reciclar a barata tá então quem de vocês nunca abriu um pote de açúcar e encontrou exatamente formigas bom nesse contexto para eliminá-los como vocês já estão ver é só colocar uma folha de louro o que a folha de louro ela tem um aroma que expulsa tanto barata tanto as formigas então no local onde tá os seus os seus talheres coloque uma uma folha de louro que com o seu aroma ela irá expulsar esses insetos vale reforçar para vocês que o repelente ele não mata ela pena a fugir bom essas são as nossas dicas então pegue já as folhas de louro e distribua para os locais onde você encontra bastante barata na sua casa bom essas são essas são as nossas dicas e para que você possa seguir as nossas séries eu te convido a se inscrever no nosso canal tá e dê aquele joia se você curtiu até a nossa próxima série alright